E aí, rapaziada, eu sou o Brasar aqui, com mais um cavaquinho pra vocês, né, que estão comprando diretamente do meu site, só entra lá, é www.brasamusic.com.br Esse cavaquinho aqui da marca Freti Cortez, somzinho, médio, grave, beleza? Beleza, só os detalhes aí do cavaquinho, cavaquinho elétrico já, fez captação no meio aqui, detalhe aqui, bonitão, o acabamento bonitão aqui, caixa larga aqui também, beleza, rapaziada? Só entrar no meu site, já pode estar comprando esse cavaquinho aqui, hein, maciozinho aqui, ó, as cordas baixinhas aqui, beleza? É www.emersonbrasamusic.com.br E pode comprar até 12 vezes, hein? Vamos pra Sam Hale, hein? Beleza, galera? Só entrar no site, hein? www.emersonbrasamusic.com.br Valeu!